Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender áreas e perímetros para o concurso do MP São Paulo? Então, esse vídeo é pra você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPB, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui, correção do QIS. Assunto, áreas e perímetros. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixem de me ver. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, vamos lá. Pra quem ainda não conhece o QIS, todas as segundas e quartas. Rola a publicação nas nossas redes sociais. E terça e quinta, rola a correção aqui no nosso canal. Vai ficar de fora? Então, é só você acompanhar aí as nossas redes sociais. E claro, antes de qualquer coisa, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Mas sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início à correção do QIS. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Tudo lindo. Vai lá no meu Instagram. Está aqui, ó. Arroba, marcando o PP. E aqui está a questão. Bola rolando no Maracanã. Vamos lá, pessoal. Está aqui, ó. Simbora. Sem mais, mais, mais. A área do trapézio da figura é 126 centímetros quadrados. O perímetro desse trapézio é, vamos lá, o perímetro desse trapézio é, a palavrinha mágica está aqui. Aí, pessoal, qual é a jogada aqui? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encontrar aqui essa altura. Eu vou chamar a altura do trapézio de X. Qual é a formulazinha que determina a área do trapézio? A área do trapézio é base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Então, vai ficar base maior, que é 13, mais a base menor, que é 8, cabeça de gelo, vezes a altura, que é X, dividido por 2. Base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, isso aqui tem que ser igual a quanto? A 126. Aí, pessoal, aí, pessoal, goiabada. Virou brincadeirinha de criança. Tinha teteco. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 13 mais 8. 13 mais 8 vai dar 21. Então, vai ficar 21X igual a 126 vezes 2, 252. 252 dividido por 21, isso aí vai dar 12. Essa é a resposta? Não, essa não é a resposta. Cabeça de gelo. Não pode se emocionar. Vai ficar 252, como eu falei, dividido por 21. Isso aí vai dar 12. Mas essa é a resposta? Não. Ele quer o perímetro. 12 é o valor da altura. Agora, qual é a parada? Eu vou traçar aqui uma paralela a esse lado, que é a própria altura. Vou traçar aqui a própria altura do trapézio. Eu projetei ela ali. Então, o valor dessa paralela vale 12. Se aqui é 8, aqui também é 8. Então, esse pedacinho aqui é 5. Por quê? 13 menos 8 vai dar quanto? 5. Aí, pessoal, foca aqui, nesse triângulo. Esse triângulo é pitagórico. O aluno tem que memorizar isso. Pode fazer pitágoras? Pode. Só que aí você vai perder muito tempo na prova. E quando fala de Bunespe, tem que estar no sangue. 5, 12, 13. 3, 4 e 5. E 6, 8 e 10. O aluno tem que memorizar isso daí. Então, aqui é pitagórico. É o 5, 12 e 13. Aí, fechou a questão. Por quê, pessoal? Ele não quer o perímetro? Deixa eu apagar aqui agora. Deixa eu apagar aqui agora. Ele não quer o perímetro? Então, eu vou apagar tudo aqui. O que é o perímetro? O perímetro é a soma 2 lados. Eu já apaguei aqui para não poluir a figura. Para você entender. Então, o perímetro é a soma 2 lados. A nomenclatura do perímetro é 2π. Marcão, por que é 2π? Porque Deus quis, cara. Tira esses porquês da tua vida, pelo amor de Deus. Vamos lá. Outro dia eu te conto. 13 mais 13, mais 12, mais 8. Está ali. 13 mais 13. Vamos lá. 13 mais 13, 26. Mais 12, 38. Mais 8, 46. Então, esse é o perímetro do nosso trapézio. Gabarito letra brava. E essa foi a nossa última. Questãozinha última, Marcão. Só tem essa. Essa foi, pessoal, a nossa correção do quiz. Beleza? Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Todas as segundas e quartas rola a publicação. Amanhã tem outra publicação de mais um quiz. Esse quiz foi voltado para o concurso do EMP São Paulo. Mas, com certeza, serve aí, por exemplo, para a PM São Paulo. Sempre cai uma questãozinha de geometria e tudo mais. Vamos juntos. Vamos quebrar aí a banquinha VUNESP. Qualquer informação que você queira, se você está estudando para esse concurso, está tudo aqui na descrição do vídeo. Colocamos o link do curso, as nossas redes sociais e o nosso WhatsApp. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Mas, antes de finalizar, E aí? O que você acha de um aulão da premonição para esse concurso do EMP São Paulo? Imagina, um minicurso com 40 questões voltadas aí para a UNESP com foco nesse concurso. E aí? Comprou a ideia? Coloca aí sim ou não? Aulão da premonição para o concurso do EMP São Paulo. Precisamos desse retorno. Vamos lá. Você, aí é por isso que eu falo, você pediu, você que manda. No final da história eu vou mandar aqui. Você pediu, nós atendemos. Vamos lá. Precisamos desse feedback aí. Coloca aí se você está interessado em um aulão, em um minicurso aí de questões, né? Uma revisãozinha ali. A gente sempre dá uma pincelada na matéria dentro do próprio exercício. São 40 dicas, 40 dicas, 40 questões que com certeza vão deixá-los aí de cara para o mundo. Coloca aí no bate-papo se você abraça essa ideia. Sim ou não, aulão da premonição. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. E matemática o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.